começar ganhando é sempre bom, ainda mais quando a gente começa com uma goleada, e o Atlético começou goleando, foi um bom jogo contra o Rio Branco ali nas devidas proporções, óbvio a gente está enfrentando um dos times mais fracos do campeonato paranaense, mas também tinha situações que o contexto ali dificultava, o fato do gramado não ser dos melhores, o próprio clima, chuva, sol, calor, chuva na cara, mas eu estava conversando lá no grupo de membros e uma fala de um torcedor me chamou a atenção, uma fala de um membro aqui do canal, inclusive virem membro, deixem o like, se inscrevam no canal que é muito importante, porque ele me disse o seguinte, cara, esses times ali, o Atlético tem a obrigação de passar o carro, e eu fiquei com isso na cabeça, porque desde que a gente teve a notícia que o Atlético jogaria com o elenco principal no campeonato paranaense, eu fiquei pensando, eu acho que o Atlético tem a obrigação de ser campeão, acho que não vai ter muito jeito, não vai ter muito pra onde a gente fugiu, o Atlético tem que ser campeão, o Atlético tem que ser campeão, até porque já são duas temporadas sem título paranaense, né, mas essa fala desse torcedor, o Oromar, inclusive o grande Oromar, ele me deixa atento num aspecto, que é questão de expectativa e realidade, A expectativa do torcedor quando o contexto é futebol paranaense, é de ser um Atlético absoluto, porque não tem comparação com o que o Atlético vem fazendo nas principais competições ao longo desses últimos tempos, o Atlético ele é um clube relevante nacionalmente, e o Atlético ele é um clube relevante internacionalmente, é uma situação que ninguém do futebol paranaense conseguiu romper essas barreiras até então, Não, o Atlético ele é o primeiro clube do futebol paranaense que tem essa relevância enorme como tem hoje, então assim, o torcedor ele olha para os outros clubes e ele fala, cara, eu vou na casa dos estudiantes e elimino os estudiantes, eu vou na casa do Palmeiras e elimino o Palmeiras, eu vou na casa do Libertar e elimino o Libertar, vou na casa do Galo e ganho do Galo, ganho de São Paulo, ganho de sei lá quem, ganho de sei lá quem, eu vou me incomodar com o Rio Branco, eu vou me incomodar com o Operário, eu vou me incomodar com o Londrina, aí que a gente entra na questão da realidade, o campeonato paranaense, ele não é para o Atlético dar show, ele não é para o Atlético iludir torcedor, Porque eu acho que quem sai goleando em campeonato paranaense ou qualquer campeonato estadual é time fraco, que tem que jogar vida no campeonato paranaense para se bancar no restante da temporada porque não vai conseguir se destacar nas outras competições, Eu não estou me referindo a ninguém, eu estou falando de maneira geral, porque a gente tem vários casos de times que foram campeões estaduais e chegou no campeonato brasileiro e foram rebaixados, porque se criou uma ilusão que as vitórias contra os times pequenos dessa competição bancariam as vitórias contra os maiores times nos principais campeonatos, então, o Atlético tem obrigação de golear o Rio Branco? Eu acho que não, eu acho que não, mas o Atlético tem obrigação de aprender algo contra o Rio Branco, se o 4x0 ensinou algo para esse grupo, teve algum ponto de melhora nesse grupo que o Paulo Turra pôde constatar e falar, não, beleza, isso aqui o time realmente fez melhor do que eu estava pensando, como a gente trabalhou, cara, foda, eu acho que isso a gente só vai entender com o tempo, quem sabe nesse momento é o Turra, é o Thiago Heleno, o Thiago Heleno não jogou no meu caso, mas é o Bento, é o Kelvin, é o Pedro Henrique, é o Matheus Felipe, então, acho que isso é muito importante, quanto o campeonato paranaense vai te ensinar e quanto você vai aprender, porque o campeonato paranaense pode te ensinar, mas daqui a um, dois, três meses você pode esquecer, e o campeonato paranaense e jogos contra equipes mais fracas são uma boa possibilidade de você aprender, é uma boa possibilidade de você aprender a dominar jogos, caraca, você não vai dominar o Palmeiras, mas você pode dominar o Londrina, e dominando o Londrina, você pode dominar o Cuiabá, e depois de dominando o Cuiabá, você pode dominar o Santos, e depois de dominar o Santos, você pode dominar o Inter, mas se você não dominar o Londrina, você nunca vai dar um início a uma nova perspectiva, que é esse atlético dominante, que é esse atlético mais com a bola, é um campeonato paranaense, que pode ser fundamental para a confiança de vários jogadores, o Pablo, ele não pode chegar no Maracanã e fazer três gols contra o Flamengo, mas ele pode fazer três contra o Rio Branco, e quando chegar no Maracanã contra o Flamengo, ser um Pablo de outra confiança, e marcar um, o que vai ser fundamental, o próprio Paulo Turra, ele não teria oportunidade de, por exemplo, ver um Brian, estou dando um exemplo aqui, tá, ver um Brian jogando de uma maneira diferente, contra o Internacional no Beira Rio, mas ele viu contra o Operário, gostou, testou contra um time na Copa do Brasil mais fraco, gostou de novo, e a gente pode precisar disso na Libertadores contra o Racing, e ele tem essa possibilidade, então é um laboratório, é um laboratório para você iniciar processos, é um laboratório para você entender, cenários, sabe, para você entender como vai se caminhar, para você entender como as coisas vão acontecer, então, velho, é, o Campeonato Paranaense, ele pode ser muito relevante, além das goleadas, as goleadas, elas significam muito pouco, as goleadas, elas entretêm o torcedor, o torcedor sai feliz, animado, mas para o jogador, pode passar uma falsa impressão de, chegamos num nível fodido e ninguém segura a gente, porque eu não quero que o Atlético tenha, porque o Atlético tem muita coisa para melhorar, o Atlético é um dos melhores times do Brasil, o Atlético é top 5 times do futebol brasileiro na minha visão, mas é um Atlético que, assim, na minha concepção histórica, é um dos maiores times que jogou esse campeonato, então naturalmente as goleadas vão acontecer, ela só não pode ser uma obrigação, obrigação é o Atlético evoluir, ah, Thiago, mas para a evolução do Atlético ele vai golear? Não necessariamente, pode ser evoluir um posicionamento específico, pode ser evoluir, ter uma formação extra, se as goleadas virem junto, foda, é maneiro para caralho comemorar gol, é maneiro para caralho ver o Atlético ganhando, é maneiro para caralho ver o Atlético metendo um, dois, três seguidos, sendo um time vertical, sendo um time objetivo, mas o mais legal é chegar numa Libertadores e se classificar, o mais legal é chegar num campeonato brasileiro e estar no topo, e o campeonato paranaense ele é o início de um processo, ou ele faz parte de um método ali, que ele vai te dar um pouco mais de base, ele só não pode ser a sua consagração, porque a goleada é consagração do time, né, a goleada é a porra, a goleada é o caralho, mas não é isso, é a goleada, mas essa pressão ela foi muito bem feita, o time pressionou maravilhosamente bem contra o Rio Branco, eu acho que isso tem que ser valorizado, não o fato do time ter goleado, o time tá goleado, de verdade, foda-se, mas a gente vai entender isso com o tempo, e óbvio, a expectativa pelo título ela existe, não precisa ser goleado, mas ser campeão ia ser maneiríssimo.